Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, estou aqui para mais um episódio da nossa campanha Jogando com a Albânia Vamos destruir os otomanos, não é bem esse o objetivo da série, mas inicialmente aqui com certeza o objetivo é fazer com que os otomanos não sejam uma ameaça da forma que eles estão sendo aqui para nós, né? Inclusive eles estão com um general gigante... olha isso, dois, quatro, dois, três, dois, quatro, dois, três Meu Deus do céu, meu general que é um, um, é considerável também, um quatro, dois, quatro, dois está bacana Quatro, dois, eu tenho um parado aqui que é cinco, um, holy crap Ok, I approve it Vou pegar isso aqui, infelizmente esse cara aqui vai ficar fazendo zoeira aqui, mas isso é a vida Eu não posso fazer nada com vocês, isso está ok também Eu tenho pontos papais que eu não quero fazer nada, eu estou convertendo províncias, I think Yep, estou Advisor, National Tax Modifier, eu tenho um cara aqui de disciplina, isso é muito bom, se eu for para a guerra National Tax Modifier por enquanto está ok Spy Network Construction, não preciso disso Esse cara aqui... vou chamar ele de volta, ok? Vamos deixar o tempo passar um pouco Causas bélicas, Causas bélicas Deixa eu ver com os otomanos, se eu declarar guerra Só a Polônia viria E... dessa vez Marroco... Tunísia não viria A Tunísia está em guerra? Tunísia está em guerra... com alguém Hum... vamos ver aqui Declarar a guerra em você, por que a Áustia não vem? A Áustia não vem porque ela é chata Ela fala, não This is a distant war Por que você tirou a porcaria dos otomanos como inimigo também, hein? Você é rival de Veneza agora Tá, isso... Me faz querer muito atacar a Veneza Estou ganhando um favor com você a cada um ano Opa! Então peraí Então em quatro anos Em quatro anos Em quatro anos Nós teremos vinte de favor com a Áustia Vinte de favor com a Áustia Quer dizer que nós podemos ativar isso aqui Ops, sorry Ah... não, é isso aqui mesmo Podemos ativar isso aqui Eles vão ficar mais a favor de entrar em guerras Ah... eu não me lembro o bônus que isso aqui dá Se alguém souber, tá? A quantidade de bônus que isso aqui dá Por favor me avise Porque eu não me lembro Eu já usei uma vez Mas eu confesso que eu não me lembro Quanto de bônus isso aqui dá Porque se o bônus for maior Do que... quanto que eu preciso? Pra Áustia vir Se for maior do que vinte e dois Isso está ok Eu vou utilizar Se não, não vai adiantar Eu teria que declarar a guerra com Veneza De qualquer forma Vamos esperar mais quatro anos aqui, galera Até pra lidar com essas rebeliões Que estão acontecendo e tal Tentar dar uma estabilizada aqui no nosso país Eu tenho estados a se fazer Ragusa, Noop Só a Ragusa que eu tenho Tem esse lugar aqui também Que é esse lugar aqui em cima Aqui valeria a pena Transformar isso aqui em estados Definitivamente Por enquanto eu só não vou transformar em core Mas estados serão Aqui eu tenho 68 de autonomia Essa autonomia é pra caramba Aqui também Sessão de estados de autonomia Noop Noop Tomando se vocês estão em guerra? Estão em guerra Com quem? Isso aqui é a Armênia? Yep E é só contra a Armênia? Sério? Sério que vocês não tem vergonha na cara? O Iraque estava garantindo isso aqui O Iraque não quis entrar na guerra Que coisa Aqui é a montanha Isso aqui Esses outros dois não é Ok Tomara que ele não entre pra cá Tomara que ele não entre pra cá Preciso de um cara com manúver Também vem pra cá Esses caras andando pra ali pra cá Bom, olha esses caras aqui Vão querer sair daqui Meu diplomata de volta Alguma coisa aconteceu ali Eu vou continuar melhorando minha relação com você Ok Ah, Austin Bora pra cima dos caras? Pra cima dos caras, Austin Come on, man Castilha entraria com certeza Milão não Mas Castilha entraria Castilha entrando Seria muito bom Porque ele destruiria Marrocos aqui pra gente Quanto tempo você deveria Dez favores pra gente? Não, quatro anos Holy crap Quatro é o número da sorte A gente precisa de quatro anos Precisa de quatro anos A gente precisa de quatro anos Quatro é o número da sorte Tomara Tem um de manúver Maldito Oh crap Quatro Chegando dia seis Perfeito É isso que a gente precisava Thank you Yep Tu-tu-tu-tu Você em 3.8 anos Thank you Deixa eu retomar isso aqui Acesso militar Crimeia Nooo Você não vai ter acesso Militar Militar acesso From me Tem algumas coisas aqui Pra transformar em core Aqui e aqui Por enquanto Não transformar em core nada Eu tenho uma missão Que é Tomar isso aqui de volta Também não vou Eu tenho um diplomata livre Que eu quero melhorar Minha relação com a boêmia Que eu preciso Derrubar Minha coalizão militar Aqui um pouquinho Talvez eu até melhore Minha relação Até mesmo com a Hungria Esses países aqui Ah Albânia Eu retomei Bacana Ok Ah Eu tenho Problemas Em Nice Quanto de problema Eu tenho aqui Muitos Muitos problemas Aqui em Nice Quase aumentando Aqui minha Tem um Um de um Rester Tem aqui pra Nice Comando 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 Ok Caiu pra um Dá vontade de ficar aqui Mas eu acho que eu vou vir pra cá E aqui eu vou aumentar um pouquinho A minha autonomia Eu simplesmente não quero lidar com Problemas agora Rasca Pera Tô olhando errado Quem rasca eu tenho problema Quando eu sair daqui eu vou ter problema Oh crap Pronto E aí Agora eu tenho problemas Agora eu tenho um inculso Holy crap Stop doing that Pronto Agora eu tenho problema Certo Thank you Stay on rest Por favor Ah Eu poderia fazer um boost De estabilidade Mas eu não acho que é o caso E Nosso Nossa over extension Já foi Eu tô com Muitas relações diplomáticas What Aliança com Milão Royal Marriage e Aliança Royal Marriage e Aliança Royal Marriage e Aliança Liderando a vassalização E Aliança Você Me adora Certo Ok Ahm Eu deveria Estar Tem mais cara aqui de volta Do Spy Network Nos Otomanos Beauty Spy Network Because We will Hail you Ah Temos os Timonides Polônia E Castilha Meu Deus Se a Áustria Entrar Isso vai ser Lindo Já tá com 17 favores Come on man Cinco a mais São os deuses Querendo que nós Ataquemos os Otomanos Ele tem muito corrupção Wow Isso é muito Albânia Veneza Tá fabricando Claiming É isso Boa sorte Veneza Olha isso Vai fora Veneza Não faz o que fazer não Vai ganhar 10 influência Os Clerges Ou eu vou perder Ducatos Vou perder Prestígio O Clergy vai ganhar Lealdade E vai perder Influência Eu Não posso perder dinheiro Então Elis O Ariris Se nós tratar de paz com alguém Inspirou Ahn Adoraria Adoraria nada Não sei Quero muito demandar pontos Dos burgueses Mas Simplesmente não dá pra fazer isso Não vamos estragar mais ainda A festa ali Já tá estragada O suficiente Eu posso diminuir Minha manutenção um pouquinho Isso aqui vai continuar 1% ainda Continua Posso pegar meu Mercenary Coast Maybe I approve it Prove it Tô com É É Vou pegar isso aqui Porque isso aqui já vai ter efeito Imediato pra mim Fora que eu vou pegar o Landman Over aqui Pode Landman Over o que? Prestígio Anual É uma porcaria Tenho dois mercenários aqui apenas Aqui eu tenho vários Aqui eu tenho vários Ok É isso Olha isso Só de pegar o Mercenary Coast Olha isso Fazendo quase 10 Ducatos Posso repagar esse empréstimo? Próximo mês eu vou poder pagar meu empréstimo E me livrar desse 0.38 de interesse E Quem sabe da minha inflação Inclusive eu preciso do cara da inflação aqui Um cara do custo de estabilidade A gente vai pagar esse empréstimo aqui Isso tá ok Perfeito E fazemos 9 Ducatos por mês Vamos dar uma olhada no nosso Unrest Eu tenho um Unrest Um pouquinho de Unrest Mas quem exita Sério 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 Tá bom Eu 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 me recuso Eu não quero lidar Com Com rebeldes Tem rebeldes aqui em Temis também Eu posso transformar isso aqui assim Eu posso subir a autonomia E posso voltar ao estado E Temis tá resolvido E aqui eu tenho na Silistria 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 eu acho que é um lugar que seria importante manter Não aumentar a autonomia E até um pouco Na verdade Talvez eu faça uma Church aqui Ué Eu não diminuiria Colocar um Rest Não diminuiria E é um de inflação e pertencimento de prestígio Por que não? Por favor Parece maravilhoso Os burgueses estão aqui né Eu posso tirar isso aqui dos burgueses? Os burgueses ficariam muito bravos se eu tirasse isso aqui deles? Burgueses Quão bravos vocês ficariam se eu tirasse isso aqui de vocês? Muito bravos né Bravos até demais Vou tirar nada não Lidarei com essa maldita rebelião Que vai acontecer daqui a 83 anos Ok O tempo tem que passar Favores Preciso de favores Conductuary de quem? O que é Conductuary? Tô sorry As ações Só vocês Isso aqui continua em um Um em um Eu vou Continuir ainda mais minha manutenção Fire Network em algum lugar Foi cortada Porque Iris, olha iris E aí, como é que tá? Continuir ainda mais minha manutenção Quero ganhar grana aqui Ahn, what? Trade League Ok Trade League de Veneza Acho que aqui teve um pouquinho de unrest Vamos dar uma olhada 02, 07, 08 É, a gente vai ter que subir um pouquinho aqui a manutenção Fiz até aqui Ok 07 Escrever que continua em 07 Espero que não 05 Crap Fazer 10 lucatos mensais Tá bom, né? Deveria estar, pelo menos Desconverter esses lugares Essa é a verdade 87 Power Project Power Project É um pra caramba 03 ainda De jeito não vai dar pra fazer 10 lucatos mensais Ok Zero E aqui Eu já tava com problemas Ah, na verdade Fiquei Eu vou Criar outro mercenário Ok, pronto Ei Dá pra ter uma ideia Quanto que o mercenário tá custando mensalmente pra mim? 0,39 As tropas normais custam 0,18 Caramba É uma diferença gritante Esses 25% ou menos Inclusive, existe algum combo pra isso? Existe algum combo pra Mercenary Coast? Eu acho que não Não me lembro, pelo menos Mas não custa dar uma olhada Mercenário Coast Não com você Ideias Essas ideias aqui Tem? Mercenário Coast Nope Ideias de qualidade Eu acho que não existe, tá? Até porque seria muito Opa, pera aí Aquele último ali Red Eficience Manpower Recovery Não Quantidade Tem Mercenário Coast aqui Power Mercenário Mantens Tem Tem A quantidade com espionagem Mercenário Mantens E aqui tem Nope Algumas dessas ideias Você? Eu acho que é o único Espionagem com quantidade Ou seja Eu nunca pegarei na minha vida Missionary Coast Nope Ideias econômicas Faria sentido Alguma coisa combada com Ideias econômicas Não dá Mercenário Coast Mas não tem Missionary Strength Moral 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 Ideias de inovação Ideias de inovação Só tem O Mercenário Coast Só tem O combo O outro combo O combo Vocês entenderam Aquele outro combo O que vocês viram lá Ok Como é que tá aí O Austin Show desconto Então eu posso fazer isso Quando? No dia 18 É Bora um bocado Cortar rebeldes Tem muito tempo Também Decínio de prestígio O que que é isso aqui? Pera aí Você deve tentar entender O mundo físico E o que é O que é O que é Nosso príncipe Não sei o que Be free to spend time And research And our stage And pursue His great interest in life Hum 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 Sinceramente não conheço Aquele evento Primeira vez que eu vejo ele Cara eu posso rivalizar Os otomanos Deveria ser uma potência Se eu posso rivalizar Os otomanos Eu tô bem longe disso Pela verdade E é o meu rating 239 239 Eu tô 100% Muscle Com 257 Tá lá Não tão longe assim Provavelmente se eu transformasse Algumas coisas em core Aqui É Isso Já Melhoraria Nossa vida Eu poderia pegar Esse cara Da reputação diplomática Maybe Vamos dar uma olhada Vamos ver Isso vai ser necessário Ah E aí Como é que tá? 18 Você 9 Esperar mais um Esperar isso aqui Ticar 10 Os favores de castilho Ficando 10 Vai dar pra atacar Os malditos otomanos Ah Primeira de Plurocratic Seja bem-vindo Meu amigo Leina Quanto tempo? Plurocratic Ideas What? Você tá falando de aristocratics? Primeira Cavalry Etc National Manpower Elite Tradition Não Tem mercenários disponíveis Mas Não necessariamente Custo de mercenários Porque olha só Eu reduziu o custo em 25% Tá? Isso caiu pra 0.39 do catos A minha infantaria normal Custa 0.18 Quer dizer que se eu reduzisse Aqui em 25% De novo Isso seria um total De 3.9 4 0.4 vai Seria um total De 3.9 10 Seria um total De 12 A menos Isso aqui iria custar 0.27 0.27 Para 0.18 Sendo que isso aqui Você tem que pagar Manpower E isso aqui não Meu Deus do céu É Ridículo de forte E os burgueses Não tem influência Nenhuma Yeah baby I Like Mas infelizmente Eles também não tem Eu deveria ter pego Dinheiro deles Agora já foi Depois eu pego Voltar esse cara E aí Castilha Como é que tá a vida? 9 ainda Alcia Como é que tá a vida? Não suficientemente Boa Como é que tá Nossas Improved relations Também Improved relations Com a Castilha Aqui Vocês gostam O suficiente De mim Vocês são rivais Os otomanos Então com certeza Vocês vão atacar Eles comigo Você tá 89 Bacana Não aceitaria Comigo Eu também não quero Juro que eu não quero Dar uma olhada De novo Na minha colisão Gente Me odeia ainda Tem que melhorar Essa coisa Que com os estados papais Oh no 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 Maldita Áustria Don't do that Don't do that Don't do that Don't do that Vem pra cá Vai Era eu Que ele ia Declarar Essa guerra Maldita É o seguinte Eu vou com você Vou com você E antes de mais nada Tá bom Isso aqui tudo Já tá acertado Como interesse Bacana Então isso está Mais do que Ok Isso aqui Isso aqui É tudo interesse meu Tá Isso aqui também Interesse meu Tá E é isso aí Não sei que é o que Isso aqui Tá Então eu vou colocar Aqui a Istria Também Interesse meu Tá bom Ok Provavelmente a Áustria Vai conseguir destruir Esses caras sozinho Eu vou aceitar Vocês vão aumentar Meus favores Tá Em relação A Áustria E é isso É isso Isso que é uma guerra Ganha Isso que é uma guerra Bem ganha Inclusive Declarar essa guerra Quando Corfu Etc Etc E você está Em guerra Contra a Áustria Só Bom a Áustria Ganha isso aqui Tá Eu simplesmente Tenho que cuidar Pra Sei lá Eles não me invadirem Aqui Eu vou esperar Um mês Em três meses Eu tenho que responder Isso aqui Inclusive deixa eu aumentar Minha manutenção Caso eu precise De meus exércitos Espero não precisar Responder até julho Não Eles pediram em julho Ok Dessimilitar da Áustria Definitivamente Pode passar Ok E agora Eu simplesmente Vou aceitar isso aqui Deixa eu colocar Esses caras aqui Pra não falar Que eu não fiz nada Ah Eu vou fazer SIG nesses caras Ok Você tem SIG value Não Você vem pra cá Vou pegar isso aqui E vou pegar isso aqui Espero que a Veneza Não me incomode Infelizmente Eles estão me incomodando Aqui Deixa eu pegar aqueles exércitos Ali pra também Não deixar a Veneza Fazer zoeira Aqui nas minhas províncias Ok 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 De alguma forma Eles estão correndo aqui Um forte nível Dois Preciso de seis caras Ali Ah Isso aqui está em montanhas Crap Perfeito Isso aqui está ok Eu vou treinar mais um mercenário Aqui pra Esses caras Cuidado de dois mercenários Aqui pra esses caras Pararem de me incomodar Ok Ok Oh crap Vocês desçam pra cá Thank you Ah Assim Você fica aqui Você vem pra cá Vocês dois vêm pra cá Isso está ok Já caiu Perfeito Vem pra cá Só pra A gente ficar de cão de guarda Ali Eu peguei aqui Quem que é esse cara? Aqui no meio Das minhas terras Assim do nada Vai daqui Cara Uou Tá Aquilo ali é ruim Tá vendo Aquilo ali É Ruim Vocês Vocês Vem pra cá Na verdade Espera Você fica aqui Você fica aqui Esse cara Vem pra cá Ok Você Venha Você sai daí também Perdeu uma estabilidade Ou isso aqui Vamos com isso aqui Os caras começaram a fazer Zoeira nas minhas terras Aqui Ô Alcia Vem lá Eu preciso de ajuda Aqui Tecnologia Ai tem só Ai tem só Fiz over time Corrupção Vamos pegar isso aqui A gente não tem por que Eu não pegar A Áustria Bem vindo aí Olê Olê Olá Não foi esperto Da sua parte Olê Olê Olá Na verdade Foi sim Olê Olê Olá Thank you very much Olê 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 Você acha que é que nível? 2 1 2 3 4 5 6 Mais um 7 Vamos colocar um líder aqui Se eu vim pra cá Esses aqui vão ficar Aqui olhando Vamos trocar esses caras aqui de lado Oh Holy crap Eu estou no negócio dos otomanos aqui Agora eu vou reparar isso Eu acho que é que nível? 2 Deixa eu treinar mais Alguns mercenários aqui Onde está meu force limit? Longe Bem longe do meu force limit Infelizmente isso aqui vai me dar trabalho Hein? Ah Fala sério Você Faça alguma coisa Caramba Pegar ideias Onde? Quero isso aqui? Acho que eu não quero Porque eu quero pegar minha tecnologia Militar A Áustria Se você cuidava do seu país Cara Sim Estou tentando fazer alguma coisa aqui por você Mas você precisa cuidar do seu país Sério Ah Oh no Corre Pega 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 Um canhão de veneza aqui Dando soco Turururu Sorry Mas você está morto Fica de olho nessa zoeira aqui Muito obrigado Muito obrigado Ah Isso aqui é um forte nível 2 Eu preciso de 6 homens Para fazer sigil Não vai rolar Isso aqui eles estão bloqueando Eles não vão me deixar passar no estreito Sério Ok Ah É uma província de Highlands Bom Tanto faz Whatever Eu venho aqui para cima Vou ficar de olho nessa zoeira aqui embaixo Na verdade eu vou até deixar meu Regimento ali Que não tem nada a ver Turururu 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 Come on Come on Thank you Ninguém mexe com Albani Sai Leso Isso aqui é o que? Farmers Ah Você aqui Estão querendo fazer Sacanagem aqui No seu capital O que você acha De sair lá? Hum? O que você acha De ir lá? Hum? Estão indo para cá Vamos pegar você aí Vou colocar um líder aqui Oh crap Isso aqui não vai bem Ando mais rolando isso aqui É É Não Corre Fija que não é com a gente Tem que desligar aquele cara ali Que não vai se recuperar nunca Vamos pegar isso aqui Eu quero Gastar 50 meses Fazer cor em algum lugar I think so Bom Eu vou encerrar esse episódio por aqui Lembrando que se você está me acompanhando na live Por favor não saia daí Que a gente vai continuar a jogatina Se você está me assistindo no YouTube Muito obrigado por me assistir E até breve Tchau, tchau